Agora sim, estamos de volta. Muito boa tarde, eu sou Ligia Zottini, diretamente aqui da Rádio Geek, no 23 de janeiro de 2020. Bom, estamos começando a nossa 25ª edição do programa Tecnomagia, aquele que combate o efeito Black Mirror. A gente gosta muito de fazer a conexão do melhor da tecnologia com o melhor do humano, como vocês sabem. E nesse programa, nós vamos testar um formato diferente. Vocês estão vendo que não temos nenhum convidado especial aqui comigo hoje. Vai ser um programa onde eu vou conduzir a conversa nas próximas 30 minutos, respondendo algumas dúvidas que frequentemente eu recebo, seja por mídias sociais, seja pelos nossos canais, seja quando as pessoas me encontram. E eu queria muito testar esse formato. Se ele funcionar, a gente vai começar a mesclar entre convidados e esse que a gente está chamando aqui de Desmistificando Tech and Trends. E o tema de hoje vai ser Soft Economy. Se você tem alguma dúvida e quiser funcionar aqui com a gente, ao vivo ou a posteriori, o WhatsApp aqui da rádio é o 11973136617. Desse o seu nome completo. Porque agora a gente vai ter um programa, teoricamente, para tirar as dúvidas e fazer um resumão das coisas que estão acontecendo por aí. Vocês não estão ainda acostumados a me escutar o tempo todo? Então vamos ver se isso funciona. Bom, eu acho que eu venho trabalhando muito através desse programa e através dos trabalhos que eu faço, seja digitalmente, seja em eventos, workshops, consultorias que a gente tem no mercado, o tema de Soft Economy e os mapas da transição. E se você não passou por nenhum desses processos, se você não teve a oportunidade de assistir nenhum dos meus conteúdos já falando sobre isso, provavelmente você pega um programa aqui e vê muito eu falar sobre a migração do hardware para o soft. E o que é isso, afinal? Eu queria começar, então, esse programa de Desmistificando essa parte de tecnologias e tendências com a base do que eu acredito. Eu acho que toda a transformação que a gente está tendo tecnológica, ela traduz em mudanças no humano e o conjunto de humanos mudam a economia. Então, quando a gente fala de uma economia mais suave, ela nada mais é do que uma tradução do coletivo operando de forma diferente. E aí a gente tem, provavelmente, nomes que vocês conhecem, como economia digital, economia 4.0, economia do compartilhar, economias circulares, a revolução digital 4.0, industrial 4.0, ela tem muitos nomes. Até chegar a tal da economia da confiança que o blockchain, muitos acreditam que é o blockchain que vai instalar, mas a gente vai chegar lá e eu vou explicar um pouquinho todos esses tipos de economia, que vai fazer a gente migrar daquela economia mais clássica, sabe? Charlie Chaplin, tempos modernos, que era duro, linha de montagem, que a gente aqui no Voicers acredita ser a hard economy, ou seja, a economia dura. E todas as fases e nuances de migração até a gente chegar no soft economy. Eu preciso dizer que esse tema não é um tema que... Ou seja, o título, o termo, na verdade, soft economy, não é um termo que eu desenvolvi, mas eu acho que no Brasil eu sou a pessoa que mais difundo esse termo. Eu vejo muita gente já se apropriando, o que é muito bacana, porque eu acho que essas coisas precisam ter destino e não dono. Mas o dono dessa história não sou eu. Na verdade, ele chama Amit Goswami, e ele é um físico quântico, né? É um senhorzinho indiano, ele adora o Brasil, então se você digitar aí Amit, A-M-I-T, Goswami, G-O-S-W-A-M-I, você vai ver que ele está sempre no Brasil, ele é um cara que consegue justificar muito essa parte quântica, sem ser tanto quântica balela, né? E ao mesmo tempo ele faz uma ponte importante entre a física pura e toda essa parte de desenvolvimento humano. Eu gosto muito do como ele vê tudo isso. E dos livros, então, da onde saiu esse termo? Do livro dele que chama Economia da Consciência. Muito, e até para vocês entenderem, é que esse soft, ele vem do conceito quântico. Quando você pega lá a partícula, né? A partícula quântica, uma dimensão quântica, o que é matéria, na verdade, é somente 0,001%. Sabe aquela cena do Matrix, que a gente pega e vê a criança lá na sala do oráculo, e ela pega a colher e dobra, e aí ela fala para o Neo, o Neo fala, como é que você faz isso? E ela vira para o Neo e fala assim, there's no spoon. Não existe a colher. Ela está dando menções às realidades quânticas. Então, tudo que é matéria no nível quântico, no nível subatômico, é 0,001%. É o hard, né? E aí, tudo que é o soft, e a gente chama de vácuo, e a gente acha que o vácuo é vazio, e ele tem toda uma teoria para explicar que ele e muitos outros físicos, que esse vácuo não é vazio, ele representa 99,9999%. Então, aquilo que é o leve, que é o soft, que é o sutil, é, na verdade, a verdade. Tudo que é matéria, não representa quanticamente a maior parte da história. Então, desse lugar, ele tem toda uma teoria econômica, que ele acredita que a gente vai se tornar cada vez mais sutil na nossa forma de ver as coisas. Ele dá um exemplo muito bacana com a medicina americana. Ele pega lá todos os gastos da saúde americana e ele joga lá numa exponencialidade nas próximas décadas e fala, olha, com mais acesso, as pessoas vivendo mais e as pessoas tendo a possibilidade de ter acesso a curas de doenças, elas vão muito mais ao sistema de saúde do que iriam, de repente, no século passado. E isso vai se tornar insustentável financeiramente. Então, a única forma da gente conseguir resolver esse problema de saúde não vai ser mais combatendo a doença, ou seja, fazendo hard medicine. Eu vou lá, eu estou muito doente, principalmente as doenças muito sérias, que levam muitos anos para se instalar em alguém, como um câncer, e a gente não sabe direito a origem dessa situação, até os acidentes. Você foi lá, cortou alguma coisa, você precisa ser estruturado, senão você vai sangrar até morrer. Então, ele fala muito que desses dois lugares, a gente vai ter que começar a sutilizar a relação médico, ou seja, paciente, e os dois se responsabilizarem não só mais no curar a doença, mas na prevenção, na permanência da saúde. Ele chama isso de soft economy. Ele diz que, se comparado, o que a gente tem hoje só vai conseguir ser salvo, inclusive dinheiro, se a gente conseguir se utilizar. E aí, toda a parte de medicina integrativa, preventiva, desde você comer melhor, dormir melhor, respirar melhor, fazer todas as terapias integrais para manter o seu sistema, as suas fontes de energia funcionando. O médico que se predispor a fazer isso, ele vai estar funcionando muito mais na parte humana dessa medicina, do que na parte mecânica dessa medicina, que hoje, qualquer um vai concordar comigo, é uma grande linha de montagem. Você entra no hospital, ele precisa funcionar de uma forma mecânica, senão as coisas se perdem, desde um laboratório puxando exames, até o médico te atendendo, quando você chega lá com algum corte ou com alguma doença importante. Desse lugar, ele começa a dizer que as máquinas vão substituir esses médicos, e eu concordo com ele. Então, sei lá, eu chego lá com um diagnóstico de uma doença séria, e eu falo muito isso nos meus trabalhos, assim como hoje a gente não quer operar com um médico que não use a anestesia, por exemplo, provavelmente no futuro a gente não vai querer passar com um médico que faça diagnóstico sem uma inteligência artificial. Então, para achar a minha cura, a máquina vai me ajudar muito mais nesse suporte de diagnóstico, que são problemas e dados complexos, do que somente um humano sozinho faz hoje. Então, a gente vai ter aí uma máquina muito no suporte desse processo de cura de doenças complexas. E a gente vai ter, de repente, máquinas operando com precisão muito maior do que a mão humana. Isso a gente já tem também, hoje de forma mais rudimentar, mas isso em uma larga escala de tempo, entre, sei lá, uma década ou duas, vai ser comodito também. Então, essa medicina mais hard, ela vai ficar fadada para as máquinas. Boa parte da... O cenário vai ter muita máquina operando. Então, o médico não vai competir diretamente com a máquina. Isso não é real. O médico vai ter esse espaço mais leve no processo de saúde e não de doença, junto com esse humano. E as máquinas vão suportar esse processo na medicina. E ele faz isso para todas as outras áreas, engenharia, direito, como é que seria o soft law, como é que seria o hard law, como é que seria o soft education e a hard education. Então, toda essa parte de educação dura, educação mais sutil, medicina, direito, enfim, ele dá vários exemplos nessa história. E aí, eu gosto muito porque eu acredito muito nisso. Só que a gente não pula do hard diretamente para o soft. A gente, geralmente, tem fases de transição. E o trabalho que eu tenho lá no Voicers e tudo que permeia o que eu faço aqui na Rádio Geek e no programa de tecnomagia, é porque eu acredito mesmo que a tecnologia vem para facilitar a vida humana, desde que ela seja usada por humanos que já entenderam isso, esse compromisso social de colocar a tecnologia à disposição do desenvolvimento humano e não do controle do humano. Então, quando a gente vê que são mapas de transição, tudo o que a gente faz aqui é trazer exemplos vivos de pessoas que já entenderam isso para que vocês possam ter substratos. Como é que é a educação pensada nesse paradigma mais sutil? Como é que é a medicina? Como é que é? Enfim, todos os convidados que passaram aqui em 24 programas. Todos eles, de alguma forma, já têm partes muito avançadas de suas vidas nesse mapa de transição. Então, eu queria trazer para vocês uma imagem. Gabriel, se você puder colocar a primeira. Eu trabalho muito no mercado esse conceito de migrações econômicas. E esses são os mapas de transição. A gente não precisa pular da primeira forma de economia que todos nós estamos em algum nível, em alguma situação, para a última, que é a parte soft. Então, a imagem já está aparecendo? Como é que funciona isso? Eu acho que a gente vem aí desde a virada do século, do milênio, dos anos 2000, trabalhando, iniciando a migração do hardware, do mundo físico, onde tudo era mandado através de objetos físicos, para uma economia digital, para uma digitalização das coisas. E a gente gosta de dizer que ao digitalizar, você desmaterializa. Você deixa de ter que transportar no mundo físico somente as coisas, principalmente informações, conhecimentos, opiniões, visões de mundo, para deixar digital, para deixar desmaterializado, para deixar democrático. E eu acho que de 2012 para cá, isso se tornou ainda mais real. Eu brinco que os maias estavam certos, que o mundo acabou, iria acabar em 2012, ia começar um outro mundo, uma nova era, um novo sistema de coisas. E que a gente não percebeu muito, puxa, os maias erraram, eu acho que eles acertaram para caramba. E isso chama-se evolução ou revolução mobile. Eu acho que o mundo se tornou digital de verdade a partir de 2012 em larga escala. Os smartphones já estavam aí desde 2017, as coisas já estavam meio que acontecendo, o iPhone nascendo, ainda tinha uns Palms, ainda tinham os Nokias da vida se tornando um pouco mais inteligente, mas de verdade, o celular inteligente, tal qual a gente começa a conhecer agora, foi em 2012. Eu assumo que com a versão 4S do iPhone e o seu similar do Android, junto com o mundo conseguindo, através das suas telecoms, ter pacotes de dados acessíveis para os humanos, em larga escala. Então, a partir de 2012, a gente tem um novo mundo nascendo, que é o mundo digital. É onde eu conseguia ser conectado ao outro, transmitir pensamentos em três cliques. Eu penso, eu digito, eu fotografo, eu, enfim, gravo um vídeo, eu mando uma fala ali e mando para o outro lado instantaneamente. E imagina que isso, o mundo dos aplicativos de 2012 para cá, a gente tem oito anos agora, explodiu. Todos os unicórnios, que são as empresas que super nasceram dessa economia móvel, desse mobile first, que a gente chama no mundo dos negócios, que é colocar o móvel no primeiro lugar, os unicórnios são tecnologias, são empresas que nasceram, ou seja, elas são unicórnios porque elas valem bilhões de dólares e elas ganharam bilhões de dólares para poder existir, que era uma ideia super revolucionária e leva-se muitos anos para ensinar as pessoas a mudar um paradigma para depois começar a dar lucro. Esse é meio que o conceito do unicórnio, tá? E são empresas que não existiriam se a gente não tivesse bilhões de humanos. Hoje, provavelmente, metade da raça humana já está na internet. Os últimos dados que a gente tinha já diziam sobre isso. 54% da população humana já estava na internet. E essa internet é acessada hoje, primeiramente, pelo mobile. E aí, desse lugar, como é que nascem os unicórnios? Porque eu tenho a capacidade de ligar quem pode resolver o problema para quem precisa diretamente, diminuindo as camadas de intermediário. Então, por unicórnio, nós temos, de repente, um Uber, que é o mais famoso deles, ele nasce, ele quebra um paradigma de transporte público que até então estava na mão das licenças públicas em cada um dos países. É por isso que ele entra fazendo essa confusão gigantesca em cada um dos países. Tem países que classificou o Uber como fora da lei, né? E você não pode fazer aquilo. E ainda assim, burla-se, porque, na verdade, eu abro um aplicativo, é o meu carro, e você coloca ali uma outra pessoa que consegue me detectar por geolocalização. Eu estou dizendo que eu estou à disposição, portanto, é a minha corrida. Aquela empresa está facilitando, eles entram no mercado subsidiando o valor da corrida, por isso que é muito, é mais fácil de se pegar um táxi do que se pegar um táxi, de repente. E é muito mais barato que eles subsidiam, entendeu? Essas corridas, esse processo todo. Para ensinar uma outra forma de se mover, né? Pela cidade. Então, assim, esse primeiro patamar aí digital, a gente aprendeu muito nos últimos oito anos. Eu acho que é difícil alguém que não esteja conectado ao celular de alguma forma, que não esteja nessa economia digital. Então, o conjunto das pessoas que se tornam digitais nasce ou inicia-se uma economia digital de verdade. A hora que você começa a ter esse espaço digital e que você começa a criar, e você começa a ver que eu tenho muito repertório, porque, na verdade, criatividade não é dom divino, né? Criatividade é repertório. E o digital nos dá isso. Eu não preciso mais ir até a biblioteca, eu não preciso ir até o professor que sabe aquele assunto, ou a escola, ou enfim. Eu consigo achar muito conhecimento dentro da internet, do digital, e eu começo a criar coisas. E aí, eu começo a entender que essa criatividade, quem cria algo, a primeira coisa que você quer é que você fala, cara, eu fiz algo muito legal. Não é, teoricamente, sabe, puxa, quanto custa essa coisa muito legal que eu fiz. Você quer de verdade que as pessoas experimentem. É por isso que a lógica da economia digital tem a ver com você experimentar. O tal do free, né? Os 30 dias gratuitos do Netflix, as corridas grátis dos aplicativos de mobilidade, os freemiums que os softwares as a service nos oferecem, que na verdade você dá um tempo ali de utilização gratuita ou uma quantidade mínima de uso daquela inteligência, daquela tecnologia, de repente você não paga nunca. Por quê? Porque eles querem que tenha muita gente na boca desse funil. e todo mundo sabe que nessa lógica da venda e do marketing digital, quanto mais gente você tem na boca do funil, todas as passagens de fase, no final vai ter uma parte que vai pagar por aquilo. E quanto mais gente, maior a sua conversão e é por isso que esses negócios criativos digitais, eles são negócios globais, né? Porque melhor mesmo é que tivesse todos os humanos da face da terra dentro do meu funil de vendas. E aí, desse lugar criativo, a gente começa a entender a economia do acesso, porque eu dou acesso ao meu melhor, seja em conteúdo, em vídeo, né? Foi muito assim que aconteceu o Voicers na realidade. A gente começou basicamente digital, dando acesso a todos os conhecimentos e vozes que faziam sentido para o ecossistema que estava ali físico, que eu achava super injusto ficar só nos meus encontros. E, de repente, o que aconteceu depois de um ano e meio? Esse conteúdo digital de boca de funil que você dá acesso ao seu melhor, muito bem feito e começa a ter as conversões, né? Começa a vir as formas de consultoria, de workshops, de palestras, e as pessoas começam a perguntar quanto custa, né? Porque você está fazendo tão bem aquilo que você está fazendo e dando tanto acesso, né? Que o financeiro, que o monetizar é uma consequência disso. Então, quem vive uma economia criativa sabe muito bem que a economia do acesso anda muito junto com ela. e, basicamente, a boa parte da humanidade vai entre digital, criativa e hard, bastante. A gente já tem bastante humano tateando isso tudo. Dali para baixo, começa a ter uma certa resistência porque tem que se ter um processo de confiança nessa máquina digital de migrações econômicas. Então, a hora que você começa a dar acesso e receber acesso, dar o acesso ao seu melhor e receber o acesso do melhor dos outros, você começa a entender, então, uma outra economia, que é a economia do compartilhar. Que é você entrar lá no aplicativo que te vendeu alguma coisa no e-commerce, que te transportou para algum lugar, que te, enfim, propiciou você abrir a sua casa em forma de um aluguel rápido e você classificar. Ser classificado enquanto prestador de serviço e poder classificar quem usou esse serviço, essa possibilidade. Então, você começa a cuidar daquilo que foi dado o acesso. Então, essa é a lógica do compartilhar, né? Você começa a cuidar daquilo que é o nosso lugar comum. Muito cuidado, você acaba realmente indo para a próxima economia, que essa economia é realmente do cuidado, né? De você poder ter a possibilidade de utilizar algo que não é seu por um período muito pequeno e ainda assim você sente uma honra eu acho que aqui é um estado de honra. Quando eu contrato de repente um hotel é óbvio que eu vou ter um cuidado mas tem um layer mais duro naquela relação, né? Tem mais a relação do eu paguei e tenho direito a essa noite de hotel. Quem já passou por um Airbnb sabe que esse processo é diferente. Você entrou na casa de alguém. É diferente, você também está pagando. Mas parece que tem uma camada mais leve e você vai de um outro lugar. Assim como é táxi Uber, assim como é o 99Taxi, enfim, eu estou usando aqui o nome de uma única marca mas eu estou querendo abranger todo o serviço. Você começa a entender de um outro lugar, mesmo sendo, por exemplo, 99Taxi, um táxi. Ainda assim, a relação é outra. A gente começa a perceber que tem esse lugar de cuidado porque, na verdade, tem o lugar da próxima economia que é a economia da confiança. A hora que eu abro a minha casa, por mais que alguém esteja pagando por isso, ainda assim tem que ter uma confiança. A hora que eu, sei lá, jovem, que quero fazer uma mulher, por exemplo, quero fazer uma renda extra, ligo o aplicativo para poder usar o meu carro no caminho que eu estou indo para o trabalho ou que eu estou indo para a faculdade para não ir sozinha e ainda assim fazer um dinheiro, isso é uma confiança, não sei quem está entrando ali. E tudo isso junto a gente consegue entender que a gente se utilizou, a gente se utilizou dessas tecnologias todas, mas a gente se utilizou também. E aí eu coloco a próxima imagem, Gabriel, se você puder colocar para mim a imagem 2, é exatamente a mesma figura, só que é da perspectiva do humano, para vocês entenderem que não tem economia digital se a pessoa não é digital. E aí, toda a minha experiência nesses últimos 6 anos fazendo transformação digital em grandes corporações, em consultoria, em estar realmente ajudando quem está disposto a fazer a transformação digital, ou seja, a deixar de ser algo ou uma empresa, um processo, uma parte da sua empresa que é para poucos, o tal do pareto, muitas empresas até essa economia acontecer, operava e talvez ainda operam pelo 80-20. 80% da minha renda vem dos 20% dos clientes que eu tenho na minha base, esses são super cuidados e super atentos, tem uma força de vendas, tem uma força de back-office, tem um pós-venda muito grande para esse tipo de cliente que traz uma renda grande, compõe os 80% da renda, que na verdade não funciona no digital. O digital, teoricamente, todo mundo recebe o tratamento de alta qualidade que aqueles 20% do pareto recebia no mundo físico, porque é digital, porque eu tenho tecnologia, eu tenho máquinas, eu tenho processos por trás que permite eu cuidar de todos os clientes da minha base com uma qualidade maravilhosa. Ligue no call center de um Netflix e tenta ligar num call center de qualquer operadora que tenha, de repente, alguma TV a cabo, você vai perceber a diferença. eu não vou dar minha opinião aqui, mas eu gostaria que vocês dessem a de vocês. Vocês vão perceber que um é mais duro e o outro é mais sutil, porque ali tem uma tecnologia e tem todo um processo desenhado para ser human centric. Então, não tem digital se a pessoa não é digital. Os executivos que vinham para mim e falavam, olha, eu não sei muito disso, eu brincava que eu fazia três checkings muito rápidos. Se a pessoa que estava liderando um processo de transformação digital achava que Facebook era coisa de, assim, besteira, eu não preciso disso. Isso é coisa, não tenho tempo para isso. O Twitter da pessoa não era utilizado de forma nenhuma. Instagram, muito menos ainda. Você não tem o Facebook, para que eu vou ter um Instagram? E o LinkedIn da pessoa, claramente, ou ela entrou uma única vez para colocar os dados básicos, ou você percebe que o que sai por ela sai sem alma porque alguém está fazendo aquilo por ela. Ia ser muito difícil a gente conseguir fazer uma transformação digital, uma estratégia de transformação digital naquele time, naquela empresa, porque quem estava capitaneando isso não era digital. Ah, mas eu contratei o melhor da região. Então, ele vai fazer a transformação digital, não você, então você não deveria estar aí. Porque nessa lógica da nova economia, não tem mais espaço para a cadeira de comando e controle. Os líderes são makers, eles sabem do que eles estão fazendo, entendeu? E montam equipes mais fluidas e mais flat, mais sem tanta hierarquia, porque eles querem fazer a roda gerar muito mais rápido. Então, não tem economia criativa se você não é criativo, você não vai conseguir chegar lá. Não tem a economia do acesso se você não é acessível. E aqui é muito legal porque, como eu disse, a maioria dos humanos estão entre o hard, o digital, e o começo do criativo ali, sabe? Acho que 60% dos humanos estão nesse momento do mapa de transição, os que estão trabalhando de alguma forma nisso, nos mundos dos negócios. A partir dali, o ser acessível, o seu compartilhador, o cuidador, o confiável, é mais difícil porque a gente vem de uma lógica de competição. Nós somos treinados a dar lucro máximo, a ser pessoas de alta performance. Então, assim, desse lugar, ainda é difícil. Eu posso até fazer isso por um default, por uma determinação do meu cargo, mas provavelmente eu não vivo isso inteiramente na minha vida. Então, por exemplo, a Lígia, eu tenho um apartamento que eu viajo muito, eu faço muitas coisas, eu deveria já ter colocado ali no Airbnb, sei lá, um ano e meio atrás. Mas eu tenho muitas peças, muita coisa de arte, de todas as viagens que eu fiz no planeta. Eu ainda tenho um apego maior ali com as coisas que tem na minha casa. Isso é duro em mim, porque quanto mais apego você tem às coisas materiais, menos fluido e menos sutil você consegue ser. Eu poderia ter, de repente, ganhado uma renda extra nesse processo, mas teve meses que eu paguei aluguel para as minhas coisas morarem dentro do meu apartamento. Então, eu posso dar muito acesso na minha vida profissional, voz, a gente dá muita coisa de acesso, experiências, e isso é o coração do que a gente faz. Mas, de repente, num determinado lado da minha vida pessoal, eu ainda não consegui dar todo o acesso que eu já poderia estar dando, entendeu? Então, eu acho que quando a gente faz os acessments, a gente pode fazer por áreas, sabe? Área pessoal, área profissional, aquele projeto, aquele tipo de férias, né? Você quer com tudo pago e aí o contrato mais caro das coisas e não sei o quê? Ou você quer ter outras experiências que você abre mão daquelas coisas mais duras e mais organizadas e mais padrão de mercado para ter experiências mais sutis e, de repente, viajar de um outro lugar? Eu acho que tudo isso é para vocês entenderem que a economia, ela não começa e depois as pessoas vão atrás. ela é o resultado de uma grande massa de pessoas entendendo aquilo como ideal e vivendo segundo aqueles pressupostos e aí a gente tem quantidade de pessoas suficiente para que a economia nasça, né? Eu acho que a soft economy hoje, a gente tem aí um grande mapa de migração que à medida que as tecnologias forem se amadurecendo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos a gente vai ter as pessoas também porque a gente usa as tecnologias elas são inventadas por poucas pessoas pensadas de uma forma e a hora que elas são colocadas no mercado quando é que Steve Jobs imaginou que ia ter sei lá os aplicativos mobile alguém assistindo mais coisa pela telinha pequena do que pela televisão não tenho certeza que ele não conseguia imaginar tudo que hoje a gente faz pelas telas dos celulares provenientes da empresa dele e de outras empresas. eu acho que é aí que a gente vai abrindo as outras economias né? E é por isso que a maioria dos humanos se começa a ter desafios de migração e é onde a gente tem que começar a trabalhar no acessível. É como é que eu vivo de uma forma mais compartilhadora como é que eu vivo de uma forma mais cuidadora e como é que eu sou uma pessoa confiável e eu deixo claro isso e isso tem muito a ver com ser autêntico né? Com viver o que você é o tempo todo é o que a gente chama em inglês de walk the talk é você caminhar por aquilo que você fala e quando você ainda não consegue isso também ser transparente né? E o mapa de transição é todo mundo se enfiando no soft assim como é muito difícil a crítica que o que o Charlie Schappen fez brilhantemente lá no Tempos Modernos a gente não nasceu pra ser aquela parte da linha de montagem o humano não nasceu pra fazer aquilo né? Embora a gente ainda faça e tá tudo certo mas o ideal é que todo mundo migre dessa situação e que a gente tenha outras possibilidades pra humanidade toda não humanos como máquina nem todo mundo vai querer viver no soft soft eu brinco que o soft soft são as comunidades de repente que não precisam de quase nada sei lá viver de luz né? Tem gente que vive e de repente esse não é o ideal de todo mundo né? Ao longo dessa existência então o importante é você fazer os seus tipos de assessment a gente pode ajudar nisso tem mais questionários que pode ajudar a entender em que momento você tá nas diversas áreas pra que você saiba onde você quer ir e aí talvez esse caos que a gente tá sentindo agora pra onde eu vou a profissão do futuro e não sei o que fique mais calmo né? E tudo bem se você de repente em uma parte da vida você precisar ficar mais hard ficar menos sutil e de repente ter mais organização ter mais controle das coisas né? Tá tudo certo o importante é você saber que é pra onde você queria estar e é onde você deveria estar Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar no programa de hoje então essa história toda de de tecnomagia ela é muito baseada em cima da soft economy a gente acredita muito que se combate esses efeitos de Black Mirror com economias e humanos mais sutis então esse foi mais um programa aqui na Rádio Geek e o nome do programa e o modelo foi esse vamos ver se ele vai funcionar se vocês gostarem a gente repete isso e hoje foi desmistificando tech and trends e o tema foi soft economy então muito boa tarde Rádio Geek apaixonados pelo que fazem e eu também sou bem apaixonada por tudo isso a gente se vê semana que vem muito obrigada a gente se vê a gente se vê e aí O que é isso?